A comunidade do bairro Alvorada, na Capela Santa Luzia, acionou a polícia militar próximo do meio-dia deste domingo. Moradores perceberam a movimentação estranha e, ao vistoriar o local, acabaram encontrando um homem dentro da capela. O homem ficou encurralado no banheiro, onde foi mantido até a chegada da PM. Preso, foi conduzido ao terceiro BPM para a lavratura do boletim de ocorrência. Integrantes da diretoria da capela também foram ao batalhão para acompanhar a ação da polícia. Marcelo Daluz, membro da diretoria, disse que os prejuízos foram grandes, porque apesar dos produtos furtados terem pouco valor assim, a destruição provocada pelos vândalos é grande. O prejuízo sempre fica, vamos ter que avaliar bem certo, fazer o levantamento do prejuízo e fazer o conserto para dar andamento da comunidade.